Se você vai viajar neste fim de semana, preste atenção nas dicas da Polícia Rodoviária Federal e evite contratempos na viagem. O fluxo de veículos na BR-116 na última semana do ano deve aumentar. São as estimativas da Polícia Rodoviária Federal que indicam 7 mil veículos por dia. Entre o Natal e o Ano Novo, o tráfego aumenta até 50%. Por isso, os policiais alertam os viajantes. É uma semana que geralmente o fluxo de veículos, principalmente veículos de pequeno porte, que são os veículos de passeio, tendem a aumentar, principalmente aqui na nossa região, que dá acesso ao sul da Bahia, que é o litoral aqui, que a maioria dos viajantes nesse período agora acessa a BR-418 no sentido sul da Bahia. Além do tráfego de turismo, o transporte de cargas também aumenta por conta da entrega de encomendas. A PRF realiza a operação rodovida. Na ação, caminhoneiros são parados para participar de palestras e verificar as condições de saúde. O policial pede aos condutores cuidado redobrado devido à possibilidade de chuva. Nós estamos passando agora por um período chuvoso, limpador de para-brisa, veículos faróis estão funcionando regularmente, luz de freio, pneus. E no tocante, a dirigibilidade do veículo, também ter atenção redobrada, primeiro, porque o fluxo de veículos está intenso. Redobrar a atenção, não ultrapassar em local proibido pela centralização, evitar ultrapassar em curva, que infelizmente os acidentes decorrentes de ultrapassagens indevidas em curva, ultrapassagens proibidas, são os acidentes que natureza mais grave. Geram vítimas de lesões, lesões leves, lesões graves e até vítimas fatais. Antes de viajar, a polícia recomenda uma revisão do veículo e não esquecer os documentos. Antes de sair, verifique a documentação do veículo para não ter a surpresa de ser abordado em uma fiscalização e o veículo não estar devidamente licenciado. Caso não esteja, infelizmente o veículo será removido para o pátio. Na oficina do Jonasílio, a quantidade de serviços acelera no fim de ano. Além dos clientes de Teóflotone, tem ainda quem vem de fora. Na maioria das vezes, o brasileiro é assim, só procura depois que quebra. Mas tem ainda aquelas pessoas que são precavidas e, no nosso caso, por exemplo, os nossos clientes aqui, eles já nos procuram antes, procuram antes e para fazer revisão antes para a viagem. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta aos motoristas que vão fazer viagens de longo percurso na passagem de ano, que verifica as condições do veículo, a documentação, mas que também presta atenção no planejamento da viagem e até mesmo o tempo de descanso. Na viagem de prolongadas, o condutor deve descansar bem, evitar fadiga na direção do veículo, que é um causador de acidente também, a fadiga, o cansaço. A pessoa, às vezes, quer chegar logo, quer sair cedo e dirigir o dia todo, tem gente que dirige até a noite toda. Infelizmente, o cansaço abate essa pessoa e ele acaba envolvendo o acidente. Para evitar situações de risco e até acidentes, a polícia vai usar o etilômetro nas fiscalizações. Durante esse período, nós estamos intensificando a fiscalização com nossos etilômetros, com o conhecido bafômetro. Todo condutor na fiscalização da PRF, que ele for abordado nessa fiscalização, ele será convidado a soprar o etilômetro. E não esqueça de usar o cinto de segurança. É um item básico, essencial, tanto para o condutor quanto para o passageiro. O cinto de segurança, ele deve ser usado por todos os ocupantes do veículo, para evitar, no caso de acidente, lesões mais graves e danos maiores.